Como calcular a frequência cardíaca para a realização do exercício aeróbico? Vou fazer a conta, é um número fixo, vou usar o meu número como exemplo, a minha idade, faça com a sua. 220 você subtrai na calculadora a sua idade, no meu caso, 220 menos 52, vai dar 168. Esse número eu vou multiplicar por 0.6, 168 vezes 0.6, vai dar 101 batimentos cardíacos, arredondando. Depois eu vou pegar aquele mesmo número anterior, 168, faça a sua conta, vou multiplicar agora por 0.7, vai dar 118 batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, a minha faixa de esforço adequada é entre 101 e 118 batimentos por minuto. Como é que eu meço? Começa lá a esteira, 5 minutos para estabilizar o batimento cardíaco, mede aqui na carótida e cronometra 15 segundos, conta quantos deram. Contei 28, 28 vezes 4 vai dar 112, está entre 101 e 118. Média correta, está mais fraco, aumenta o pé, está mais lento, diminui o pé. Responde a enquete aqui embaixo.